Música Conseguir a casa própria. Sonho que no ano passado virou realidade para mais de 60 mil famílias de agricultores e trabalhadores que moram no campo. No Piauí, a equipe da redação da LBR conheceu a história de uma dessas pessoas, que comprou uma casa de alvenaria com o apoio do Programa Nacional de Habitação Rural. Veja na reportagem. Música A alegria de Maria está estampada no rosto. O motivo, a casa própria. Música Era um sonho. Um sonho que realizou, né? Faz muito tempo que eu estava lutando, eu estava com quatro anos, a gente estava lutando para essas casas. E agora a gente veio contemplada, eu estou muito feliz com isso. O orgulho de Maria salta aos olhos. A casa tem sala, dois quartos, banheiro, cozinha, água encanada. A casa de 72 metros quadrados custou 15 mil reais. Foi financiada pelo Programa Nacional de Habitação Rural em Árvores Verdes, na área rural de Teresina. Ela é muito boa, né? Tem dois quartos, tem uma cozinha, tem uma sala, tem um banheiro. Tudo na cerâmica, tudo rebocado, pintado. Então está ótimo. A sua filha gostou de vir para cá, então? Gostou, ela adorou. E até às vezes, né? Eu fico brincando com ela aqui. E aí eu pergunto, Maria Eduarda, tu tem sua dala da pimenta, quer ir e voltar? Ela, eu não, mano, não quero ir mais não. O financiamento junto à Caixa Econômica Federal deve ter como intermediário uma associação rural. A que financiou a casa de Maria Lidiane foi a Associação de Moradores de Árvores Verdes, que conseguiu outras 47 moradias para os moradores da comunidade. Um grande empreendimento que o governo federal nos proporcionou. Com ele, nós temos melhorado a vida dos nossos moradores e temos, inclusive, arranjado emprego para os que não têm trabalho. Porque quando vem construir as casas, nós empregamos as pessoas da nossa comunidade. Na área rural de Teresina, no Piauí, como em outras regiões do país, as casas são de taipa de mão. Elas são feitas de barro. Além de atrair insetos e cobras, resistem em pouco tempo. Cedem principalmente por conta das chuvas. Esta realidade do meio rural brasileiro está mudando com o Programa Nacional de Habitação Rural. Por meio dele, as famílias estão deixando de lado as casas de taipa e mudando para casas de alvenaria. Nos últimos três anos, 60 mil famílias no meio rural foram atendidas pelo programa. Nós tínhamos uma meta inicial de 60 mil famílias no programa. Mas, como a gente teve um sucesso absoluto no Brasil inteiro, essa meta já foi dobrada. Então, nós já temos hoje 120 mil famílias deverão ser atendidas até o final de 2014. E a garantia de que, se realmente nós tivermos projetos dentro da Caixa, tivermos entidades organizadas, que pode ser o poder público e pode também ser entidades não governamentais, nós teremos recurso. Então, o programa está realmente com um desempenho muito melhor do que a expectativa inicial. Famílias com renda de até 15 mil reais por ano são o público-alvo do Programa Nacional de Habitação Rural. Para esta faixa de renda, o governo banca 96% do valor do imóvel. O restante é pago em quatro parcelas no período de 48 meses. Para a construção, o investimento do programa é de 28 mil e 500 reais. Já para a reforma, chega a 17 mil e 200 reais. Mas, além de garantir a habitação para as famílias no campo, o programa leva assistência técnica aos beneficiados. Um dos objetivos é manter a família no campo, evitar o êxodo rural, que essa família permaneça com qualidade, com casa digna e realmente continue lá produzindo alimentos para todos os brasileiros, inclusive os da cidade. É um bom programa, sim. Ajuda muito as pessoas que não têm onde morar, que moram de favor, moram de aluguel. Ajuda muito mesmo. Ajuda muito as pessoas que nem são Kristen Ajuda muito as pessoas que não têm onde morar. Ajuda muito as pessoas que podem os fazerem essa estándia. A CIDADE NO BRASIL